Com o tema desafios de construir uma empresa sustentável, profissionais da área de sustentabilidade e meio ambiente de empresas e instituições de Manaus debateram as boas práticas desse tipo de gestão na capital. Durante a palestra, o vice-presidente de relações institucionais de uma fábrica de eletrodomésticos destacou que o conceito está ligado ao equilíbrio financeiro, econômico e ambiental. O desafio é exatamente esse, é o equilíbrio. Como é que eu compatibilizo os interesses financeiros de acionistas, os interesses dos consumidores com o interesse do meio ambiente? Além do workshop, palestras e mesa redonda abriram espaço para a discussão do uso racional da água e a gestão de resíduos sólidos. Essa especialista ambiental trabalha em uma empresa de injeção plástica. Ela conta que uma das iniciativas adotadas é o reaproveitamento dos produtos vendidos aos clientes. Mandam de volta as embalagens que iam ser jogadas no lixo. E essas embalagens são reaproveitadas lá dentro, ou para novas embalagens, ou então a gente manda para uma empresa que faz uma reciclagem e manda para a gente um saco novo. A gente manda o papelão, o plástico. A Amazônia Cabo é um dos exemplos de empresas que se preocupam com a sustentabilidade. Pontos de coleta seletiva, descarte correto do lixo eletrônico e estações de tratamento de esgoto são algumas das ações realizadas. Além do Estúdio Glass, projetado para a utilização da luz solar e ajudar a minimizar os impactos da emissão de CO2, já que as gravações dos programas passaram a ser internas. É um desafio, mas a gente encara como oportunidade. E a gente encara isso com o maior prazer, porque defender a Amazônia, secar a voz da Amazônia e estar no nosso DNA. Os desafios são muitos, mas está nas mãos da sociedade colaborar com a construção de um ambiente mais sustentável, visando a qualidade de vida. Obrigado. Obrigado. Obrigado.